A Tecnovisão, empresa especializada em produtos de tecnologia assistiva para pessoas sem visão ou visão parcial, apresenta Luna 24. O Luna 24 é um ampliador de mesa que redefine a experiência visual para pessoas com baixa visão. Combinando tecnologia de ponta com funcionalidades intuitivas, o aparelho oferece uma experiência confortável e detalhada de textos, imagens e objetos. Projetado para proporcionar independência e liberdade, o Luna apresenta uma tela de 24 polegadas de alta qualidade e ampliação de até 70 vezes. Além disso, o Luna conta com foco automático, congelamento de imagem, máscara para leitura vertical e horizontal, 20 combinações de cores de contraste, ajuste da inclinação e altura da tela, e mesa XY facilitando sua navegação pelo conteúdo que está sendo exibido. Visite nosso site, saiba mais sobre o Luna 24 e conheça nosso catálogo completo de produtos. Tecnovisão, conectando você ao mundo.